A alegria de ter sido agraciado por esse momento foi registrada pelos vídeos caseiros. Afinal de contas, se não gravasse, ia ter quem não acreditasse. Chegou a chuva aqui em Anápolis! Uhul! E foi assim no interior do estado, em Jatai, Cachoeira Alta, Turvânia e Itaberaí. Olha o ouro! Esse primeiro, domingo de chuva, para a brisa, olha aí! A alegria tão compartilhada nas redes sociais só fez o morador de Goiânia ficar com aquela invejinha branca, porque por aqui nenhuma gota caiu. Só um céu nublado, ventania em alguns pontos e calorão por todos os lados. No sábado fez quase 40 graus, domingo 38 graus e nesta segunda a temperatura está mais amena. A expectativa é que fique um pouco mais, com finalmente a chegada da chuva. Principalmente na região centro-sul do estado, então inclui a capital e a região sul, sudoeste, ali Caldas, Itumbiara, Jatai, Rio Verde. Ainda é aquela chuva que pode ser mais de pancada, localizada e também tem a condição ainda de granizo. Pena que não dá para se animar tanto. Por aqui, a bendita chuva será passageira. Vai dar tempo de gravar um vídeo, vai refrescar um pouquinho, mas chuva de verdade mesmo, só no próximo mês. Sua! Mas não é boa! Vem de meu casinho, sem vento, sem nada.